Oh, quanto ao beijo ver Cristo e Sua voz bem perto ouvir E abraçar meus irmãos queridos que nos esperam ali Lá na nova morada que o Senhor preparou para mim Não haverá mais tristeza, alegria não terá fim Que glória será esse dia Quando estarei frente a frente com o meu Salvador E com os anjos e arcanjos em um coro cantando Santo, santo é o Senhor Que felicidade invade meu ser Só de pensar quando Cristo vier E o salvo em Cristo Jesus no instante com Ele Glória ao céu subirá Que glória será esse dia Quando estarei frente a frente com o meu Salvador E com os anjos e arcanjos em um coro cantando Santo, santo, santo é o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri